Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui sendo gravado ao vivo Se você quiser olhar as gravações aqui ao vivo desses Fazuelis Basta você vir aqui todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite Aqui nesse canal do YouTube estarei ao vivo fazendo esses vídeos pra vocês, tá? Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Popo Cake, pelo Ghost Punk, pelo Jean Pimenta, pelo Alan e pelo Unlike Max Então vamos dar uma olhadinha aqui nas notícias aqui indicadas por essa galerinha, tá? Estrangeiros retiraram 9,45 bilhões da B3 em fevereiro Maior saída para este mês desde 2020, tá? Pra quem não sabe a B3 é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Em janeiro, vale lembrar que em janeiro foi batido o recorde de retirada de dinheiro E agora em fevereiro foi batido o recorde de retirada de dinheiro de novo E olha, cara, eu tô dando aqui uma de mãe de ná, hein? Tô dando aqui uma de mãe de ná, hein? Eu vejo que agora esse mês, agora em março, depois abril, depois maio, junho, eu vejo que todos os meses desse ano Esse recorde vai ser batido, hein? Faz velho vocês que são idiotas e ainda olha um filme, um vídeo do Primo Rico e comprei ações do Banco do Brasil Bando de otário! Vamos ver aqui, cara, estrangeiros retiraram já 15 bilhões da Bolsa brasileira em 2024, né? Então, teve ali o que foi tirado em fevereiro Aqui a soma de janeiro e fevereiro já deu mais de 15 bilhões Como diz o Primo Rico, não é bilhões, é bilha, né? Não é milhão, é milha Não é bilhão, é bilha, né? É isso aí, faz o L A aprovação do trabalho do governo Lula cai para 51%, né? Não sei quem são esses 51% de orangotangos com sanguíneos, né? Que estão dando aí... Não, tá tudo bom, né, cara? Talvez fizeram aí, talvez fizeram essa pesquisa na porta de um presídio, né? Ou algo do tipo, então não sei, né, cara? Eu, particularmente, não conheço ninguém Nem meus parentes petistas não estão gostando mais do Lula, cara E tu vê que a coisa tá realmente feia, né? E aí nós temos aqui uma parada que eu não entendi muito bem Mas vocês indicaram e pediram pra mim colocar aqui A Amanda Vettorazo botou Fica a lição, mulher nenhuma gosta de homem meio bicha, né? Mas, cara, eu, particularmente, eu não entendi isso aqui Porque eu realmente não tô seguindo os youtubers Não tô seguindo... Comentem aqui embaixo o que que é... O que que isso significa, tá ligado? Ok, eu acho uma cena bonita Sou a favor disso aí tudo, então vambora Lula anuncia 15 bilhões para a cultura Não vai ter mais nenhum artista reclamando Sabe aqueles artistas? Sabe aqueles artistas que cantaram a musiquinha? Salve! Salve, Amazônia! Tá ligado? Vocês viram? Eu não vou mostrar essa música Porque é um bando de chupador de cu lá Cantando essa musiquinha Salve, Amazônia! Não sei o que lá E eles tão reclamando Falando, Lula, e aí? Bateu recorde de queimadas na Amazônia Agora o que aconteceu? O Lula vai colocar mais 15 bilha Mais 15 bilha Na mão dessa galera Daí o que acontece? Só que o grande problema disso aqui O Lula, ele acha o quê? Vamos colocar 15 bilha no rabo Desses artistas fracassados Vamos botar 15 bilha no rabo Dessa galera Para fazer stand-up comedy Fazer coisa de teatro Fazer todas as merda aí Que ninguém liga E vamos botar na mão dessa galera Para essa galera Para reclamar Só que o grande problema Que o Lula não entendeu ainda É que com a informação Decentralizada e distribuída Vai ter dezenas, centenas Milhares de pessoas pelo Brasil Expondo Olha o artista que estava reclamando E agora conseguiu um cachezinho Para fazer um showzinho Com o dinheiro do governo E agora parou de reclamar Vai ter um monte de gente Expondo esse tipo de hipocrisia E outra coisa Esses 15 bilhões Compram o silêncio Dessa galera Até por quanto tempo? E outra Esses 15 bilhões Não compram o silêncio De todos os artistas Porque vai ter uma galera lá Que vai receber Né? Cláudia Raia Não fez agora uma Uma obra de teatro Lá com 5 milhões Da Lei Rouanet? Show de bola Que bom pra Cláudia Raia Mas tem outros artistas Menores Outros artistas Que estão em volta Que não ganharam milhões E aí? Eles vão reclamar Então tipo assim O que que acontece Com esses 15 bilhões Que o Lula está colocando agora No rabo desses artistas Para ele ficar quietinho E parar de reclamar da Amazônia Parar de reclamar de outras coisas É que ele simplesmente comprou Algumas semanas de tempo Ele comprou talvez o que? Talvez um mês Talvez dois meses de tempo aí Até o pessoal começar A cair em cima dele E falar E aí? E outra? Até o final do ano Será que Cláudia Raia Não vai querer fazer Outra peça de teatro? Ou será que esses artistas Não vão querer fazer Outras peças de teatro? Outros filmes super faturados E mal feitos Que não vão Ninguém no cinema olhar? E aí? Porque quando esses grandões Vêem que os pequenos Também estão ganhando Eles vão querer pisar Nos pequenos E vão querer mais verba Quando que esse ciclo vai acabar? Como que esse ciclo vai acabar? Né? Com vocês aí Com 0,78 de inflação Só em janeiro Estamos aqui Então Butantan surto de dengue É resultado de alterações climáticas E não de desleixo Cara, isso aqui eu achei interessante Porque o Instituto Butantan É um dos institutos mais Respeitados dentro do Brasil Tá? Isso aqui é uma notícia De ontem na verdade O pessoal tá colocando aqui Então Butantan tá falando aqui Que a temperatura Tá muito alta Então, né? Então, tipo assim Não é descuido Do governo Lula Que não comprou A vacina da dengue É porque a gente Tá tendo aí Alterações climáticas Né? E aí a gente vai aqui A gente vai aqui E pede pro chat GPT Né? Com relação às temperaturas Quais as temperaturas Permitem a existência da larva Né? A existência da larva Do Aedes aegypti, né? E o pessoal tá falando aqui As temperaturas ideais Para o desenvolvimento da larva Estão entre 25 e 30 Olha só Calma lá Pro mosquito se reproduzir Pro mosquito, né? Se reproduzir Entre 25 e 30 Passou de 35 Já é mais difícil Tá, mas então Pera aí O instituto tá falando Que as temperaturas Estão muito altas Por isso tem muito mosquito Tá, mas se tá muito alta A larva não se procria tanto Alguém está mentindo aqui Ou o chat GPT Que deve ter sido programado Por nazistas Estupradores de girafa Ou tem alguém aí Que não tá Com a informação muito correta Passando pra gente Correto? Não é mesmo? E aí nós temos aqui Uma pessoa no X Que mandou aqui Feliz ano Lula Para todos Né? Tamo aqui Dia 3 de janeiro de 23 O cara botou O amor venceu Aí o Lula O pichuleco aqui Cara As pessoas tão felizes Tá todo mundo Na picanha É show de bola, cara Que maravilha Né mesmo? Opa, pera aí O que aconteceu com o Igor agora? O que aconteceu com o Igor Um pouco mais de um ano depois Agora já em 2024? Para quem tá mandando Eu arrumar um emprego Atualmente eu estou desempregado Porque a empresa que eu trabalhava Dispensou 80% dos funcionários Trabalho de carteira assinada Desde os meus 18 Quando eu comecei a gravar vídeo Eu conciliava os dois No momento sigo procurando emprego E gravando meus conteúdos Olha, vocês não acham interessante isso? Porque É melhor estar Desempregado Na É melhor estar empregado Numa ditadura do Bolsonaro Como ele estava antes Ou melhor estar desempregado No governo do amor Numa democracia relativa Calma lá Quando tava um nazista Estuprador de girafas O nazista amigo de Israel O nazista amigo dos judeus Que era o Bolsonaro Tinha emprego A empresa dele não demitiu 80% dos funcionários Foi entrar o ex-presidiário De nove dedos O que aconteceu? Empresa demitiu 80% dos funcionários Provavelmente vai quebrar Empresas que fazem isso Desculpa, eu sei Empresas que fazem isso Estão prestes a fechar Entendeu? E agora ele tá ali Calma lá Veja bem Entenda É, meu querido Faz o L Faz o L Crédito a obras no exterior Deu lucro e calotes Não impactaram O contribuinte Diz diretor do BNDES SNN Então eles fizeram investimentos O governo do Lula Pegou dinheiro Dinheiro roubado De vocês Botou em ditaduras Em obras superfaturadas Em países ecos De terceiro mundo Assim como é o Brasil Porque não é como se a gente Tivesse precisando De obras aqui, né Vamos fazer um porto Numa outra ilha Aqui Vamos fazer Mandar dinheiro Pra outros amigos Ditadores do Lula E alguns deram lucro E outros deram prejuízo Fico pensando Quais será que deram lucro Fico pensando muito bem Quais que deram lucro Mas pro Estado Isso não importa Porque o dinheiro Não é deles Eles roubam o dinheiro De vocês Se deu lucro Se não deu A única coisa que importou É que eles conseguiram Extrair dinheiro Da classe produtiva Da sociedade Que somos nós E entregar pra classe Improdutiva da sociedade Que são eles E os amigos deles Gostou desse vídeo? Deixa um like Deixa um comentário Que é extremamente importante Quer ver esses vídeos Com acesso antecipado Vira membro do canal Um grande abraço E tchau, tchau